E oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente, espero que vocês estejam todos bem Estou aqui inicializando mais um vídeo pra vocês, meus amores Vou estar aqui organizando na casa, faz dia que não trago o vídeo arrumando a casa, né, pra vocês Mas hoje eu vou estar aqui organizando e gravando pra vocês Hoje não tem muita bagunça, só mesmo organizar as camas mesmo E levar as vasilhas aqui, tem muita vasilha Ontem eu lavei, mas sempre a gente tem vasilha Sempre a gente, né, menino pede uma coisa, pede outra E vai só amontoando, se a gente não lavar logo Mas tem um pouco de vasilha pra lavar Tem as coisas de cama das crianças pra trocar E é isso, meus amores, espero que vocês cortem esse vídeo Se você gostar, deixa seu like, se inscreva no canal É se você não é inscrito, né Se você for novo ou novo pela aqui, já se inscreva, né E seja muito bem-vindo a fazer parte dessa família maravilhosa, né E é isso, gente Deixa seu like, como eu já falei E para ficar me ajudando no engajamento do vídeo Cada vez que você apertar o botãozinho lá Vai estar me ajudando no engajamento do vídeo Gente, é isso Vamos pro vídeo, né E vamos lá, parece de enrolação Tchau 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 Já decidiu o fogo, ó Botei feijão no fogo, botei um leitinho pra cozinhar ali É... eu limpei ali, ó, o básico mesmo, só pra tirar a poeira É que as coisas ficam assim mesmo, aquele monte de jeito ali Ali tem um lixinho que eu já tava fora, umas abóboras E o lixinho aqui também pra me queimar Já varri aqui também, ó, vocês podem ver que tá tudo limpinho, ó Ó, vai me dizer aqui a mesa, ó, limpei a mesa Eu nem tinha sujeira não, gente, só Não tinha bagunça aqui em cima da dor não, só passei um paninho É... ali também tá limpinho Aqui, meus amores, ó, é... o soro dos porcos, ó Um leite ali pra fazer mais soro E aqui, por aqui já tá finalizada Agora nós vamos pra cá, gente Pra sala e pra cozinha Porque o meu quarto das crianças já tá arrumado Meu quarto, como eu mostrei pra vocês, ó Já tá arrumado, ó, só varrer E o das crianças também, ó Tá arrumadinho, ó Ó, gente Aqui é roupa pra lavar, mas não vou lavar hoje É só amanhã, gente E a sala tá assim, ó A sala, ó Gente, ali é roupa pra dobrar Onde eu levei nesse tambor aqui Eu levei ele pra grota E aí, antes de tardezinha Nós fomos lá buscar E só roupa É colcha Essas coisas assim, sabe? É... Aqui não tem muita bagunça Eu já teve bagunça, não tem, ó Só umas coisinhas pra organizar Gente, minha máquina tá aqui Porque... Vou explicar pra vocês Quando ela ficava aqui Quando eu mostrei pra vocês Eu não via nada que o menino fazia Então, ela tá aqui Eu vejo tudo Eu costuro Puxo ela pra cá, ó E costuro E vejo o que estão Porque menina, vocês sabem Que é malino, né? Fico costurando E vendo eles, né? O que que eles estão fazendo Ó, gente Mas é pra vocês Ontem eu passei o dia costurando, gente O maior dia do tempo costurando Eu falei que ia fazer um vídeo pra vocês Mas nem gravei Ó, fiz esse pijaminhão É... Fiz várias coisinhas Ontem eu fiz essas quatro calcinhas também, ó Todas são lindas, ó É... De encomenda, gente Elas são bem grandes São GG Ó, todas são lindas essas calcinhas Fiz elas ontem É quatro, gente, ó Ó É por isso, gente Ela vai ficar aqui Que acho que hoje tarde Eu vou costurar também E botar aqui, ó Limpando o chão Olha o sujeito Para as crianças Tá limpando o chão E vou organizar aqui, ó A mesão Tem bagunça na mesa também, ó Vocês podem ver Agora aqui, gente É o problema Olha o tanto de vazio Que tem pra lavar Ó Só de ontem à noite E agora de manhã Olha o tanto Olha o tanto Só jogando É... E aqui É limpa, ó É limpa Aí daqui Pra cá Já é suja Aí, ó Empalhar o fogão E é isso, gente Vamos lá É... 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 Terminei de lavar o tanto de vazia. Tinha mais, eu guardei as outras de alumínio, limpei o fogão, ó, tá limpinho, a pia, essa pia aqui eu tirei as outras unidades da ceixinha que eu colocar aqui, cebola, alho, porque tinha alguma coisa estragada, a gente tava fedendo, aí eu tirei, joguei fora já, essa daqui tão boa, eu vou fritar elas, porque o alho vai tá dentro da carne daqui, que não tá tendo carne de gado. Aí eu vou fritar elas e vou organizar aqui essa cebola. Aqui também tá organizado, aqui é o resto de arroz de noite, eu vou guardar pra tá por cima do outro, né, que não pode estragar. É, e aqui, ó, cortei já, vou cortar aqui pra não botar no feijão, gente. O feijão já tá cozido, e a casa já tá varrida. É, é, só passar o pano agora, eu e depois eu vou guardar essas vazias, só mais, quando tiver mais de chuta. E agora eu vou fazer o almoço, gente. O feijão já tá cozido, ó, vou marcar pra vocês aí. Tá fumaça, tá fumaça, meu fogo tá quase apagado. O feijão já tá cozido, ó, ó, vou colocar o machixe aqui dentro e esses temperos, eu vou temperar, gente, viu? A casinha tá limpa, ó, a área tá limpa. Aqui eu faço a roupa pra me dobrar, que eu vou dobrar agora à tarde. Aqui também, ó, tá tudo organizado, ó, só a máquina que tá fora do lugar, no lugar dela não é aqui, mas por enquanto ela vai ficar aqui, porque eu vou costurar agora à tarde. Ó, tudo limpinho, meus amores, ó. O chão tá limpo, varri, passei o pano, ó, o quarto das crianças, como eu já mostrei, ó, tá limpo. Só a roupa pra amanhã, pra me bater amanhã, a cozinha, ó. Aqui tem um macarrão gozinhando, a guardar as vasilhas, aqui a pia também, ó, tá assim, porque eu vou terminar ainda de limpar, né, enxugar ela quando terminar de fazer o almoço, ó. Ali também tá limpo, ó, aqui, ó, o almoço, tô fazendo o almoço, né, ó, fiz o feijão, fiz o arroz, agora vou fritar a carne. É, ali também tá organizado, o chão tá limpinho. E aqui no quarto também tá organizado, só um tapete que não foi pro chão ainda, mas ele vai pro chão. É, aqui no banheiro também tá limpo, gente, eu lavei, eu mostrei pra vocês, mas eu lavei o banheiro, tá limpinho, ó. Limpo, 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 ó. Não limpo, viu, gente, o banheiro, ó, tapetinho ali, ó, limpinho. Ó, tudo organizado. Amores, é isso, gente, terminei de fazer o almoço, ou, tô fazendo o almoço, terminei de organizar a casa, organizei antes do almoço, que agora tá, deixar tudo organizado, gente, pra agora tarde eu tá costurando, porque, é, a gente costurar com uma bagunça não dá, tipo, a gente arruma a casa e a tarde eu costuro, porque tem uns pedidos, que a mulher, graças a Deus, gente, que tá chegando, comendo a cada dia, lá, chegando mais encomenda, tem que fazer umas camisas, também, que encomendaram pra trabalhar, sabe, pelas camisas muito compridas. Porque aqui na roça, o povo só é muito quente, porque eu gosto muito daquelas camisas. Aí, eu vou costurar agora a tarde, já arrumei, já finalizando o almoço, pra ficar tudo arrumadinho. Aí, amanhã, eu vou, amanhã, eu vou lavar a roupa. E é isso, meus amores, é, muito obrigada por ter assistido até o fim, né, fico muito feliz, né. E é isso, meus amores, e mostrei o, o que eu fiz hoje, né, espero que vocês tenham gostado, né. E até o próximo vídeo, gente. Tchau, beijo.